A gente comemorou muito o triunfo contra o Vitória no sentido que a gente sabia que esse elenco do Atlético precisava um pouquinho mais de tranquilidade para trabalhar, precisava tirar todo o peso dos empates nos momentos finais, precisava ter um respiro psicológico depois de tanta coisa acontecendo dentro e fora de campo. É um centenário conturbado, é um centenário de escolhas que vem cobrando o seu preço e isso acaba refletindo no elenco do Atlético. Só que eu não quero falar sobre os jogadores especificamente, eu quero falar sobre o efeito da Vitória contra a Vitória em relação à diretoria do Atlético. A diretoria do Atlético, há pouco tempo atrás, há dias atrás, há horas atrás, ela estava sendo cobrada no tom mais alto possível. Faltam reforços, falta técnico, falta diretor de futebol, falta coerência, falta muita coisa. Não pode ser uma vitória contra um time que está na parte de baixo da tabela, que vai fazer o torcedor do Atlético esquecer todas as necessidades que o clube tem para pelo menos terminar o centenário da melhor maneira possível. E hoje, para mim, entre as duas maiores necessidades, estão o diretor de futebol, mas esse cargo aí eu acho que ele não vai ser preenchido, e também a necessidade de um treinador, que esse aí não tem nem muito o que conversar. Se alguém internamente no clube está cogitando manter o Juca, essa pessoa está completamente errada. Eu volto a dizer, não porque o Juca seja incompetente, mas a gente precisa de um técnico, e eu nem vou falar técnico de verdade porque eu considero o Juca um técnico de verdade, mas acho que a gente precisa de um técnico com uma bagagem para os momentos mais decisivos da temporada, um técnico com uma bagagem que pode saber lidar melhor com uma eliminação e continuar tocando a temporada da melhor maneira possível. A gente precisa de um técnico com uma bagagem que bote ordem em um vestiário, que já passou por muita coisa e também um vestiário que já aprontou muita coisa. Hoje o Atlético não tem espaço para um profissional que não seja um profissional com um bom currículo, um profissional que fale por si só. Porque quando você traz um Juca Antonello para ser seu técnico, ele não fala por si só. Mas quando você traz um Fernando Diniz, querendo ou não, entre todas as questões que envolvem o Fernando Diniz, você tem ali um profissional que fala por si só. Quando você traz um Ramon Dias, você tem um profissional que fala ali por si só. E não é nenhum tipo de garantia, mas é um tipo de, assim, indício. Ah, o caminho vai para esse lado. Ah, o caminho vai para aquele lado. O Juca seria uma incógnita. E o Atlético, nesse momento, ele não pode contar com incógnitas. O Atlético, nesse momento, não tem o direito de deixar a temporada na mão de uma incógnita. O Atlético precisa de garantias. O Osório poderia ser uma aposta um pouquinho mais segura. Não decolou. O próprio Cuca, que para muitos foi a aposta mais segura que o Atlético fez nos últimos anos no comando técnico do clube, não decolou. A gente precisa, novamente, de um técnico que traga um pouquinho mais de segurança. A gente precisa de um técnico que traga um pouquinho mais de... Respiro para os jogadores. Respiro para a diretoria. Respiro para o torcedor. Ficar na corda bamba com o Juca não vai levar o Atlético a lugar nenhum. Por isso que eu falo. Eu já fiz vídeo aqui achando que a possibilidade do Diniz era razoável. Achando que a possibilidade do Guanais era razoável. Só que a gente tem um mercado que as opções estão se perdendo. Por exemplo, a opção do Mano Menezes não está mais aí. Longe de ser a minha favorita, mas não está mais. É o novo técnico do Fluminense. A opção do Odai Helman, que era longe de ser a minha favorita, ela não é mais uma opção. O Odai Helman vai ficar no futebol árabe. Aí você ter Corinthians... O Corinthians ainda está com o técnico, né? Está na iminência da demissão do Antônio Oliveira. Mas você tem o Vasco sem técnico, por exemplo. Que também é um time que vai buscar pelas opções que estão no mercado. Então, assim, o Atlético precisa correr. O Atlético precisa correr por ele. O Atlético precisa correr pela falta de opção que tem no mercado. Então, os poucos que restam têm ali toda uma necessidade de você ser mais rápido que seus concorrentes de mercado. Eu fico pensando, né? Um treinador chega, faz o melhor trabalho possível. O que a gente espera desse treinador? Porque eu não tenho essa resposta nem por parte da diretoria. O que a diretoria espera de um treinador? Eu espero de um treinador que consiga trazer o mínimo de segurança defensiva. Eu espero um treinador que consiga fazer um jogo simples. Eu espero um treinador que consiga fazer com que o Atlético compita. Então, que consiga mexer no mental dos jogadores. Eu quero um técnico que consiga fazer o Atlético vença pelo menos os jogos mais vencíveis. Que são jogos contra os times piores que ele. Eu quero o Ramon Dias, cara. Nesse momento, eu não vejo outra opção melhor pensando em salvar a temporada do Atlético que o Ramon Dias. Isso levando em consideração que o Atlético não está olhando para o mercado de treinadores sul-americanos o que é a informação de mais de uma fonte ali de informação, de um veículo de informação. Esperar o Fernando Diniz hoje, a gente já bateu na tecla. É irresponsável. Mas até, se você for parar para pensar, apostar no Fernando Diniz também é irresponsável. Por que o Ramon Dias hoje é uma aposta mais segura que o Fernando Diniz? Primeiro, método de jogo. Método de jogo. O método do Ramon é muito mais simples. Segundo, experiência. O Diniz tem muito mais trabalhos mal sucedidos do que bem sucedidos. O Ramon é um cara de libertadores, querendo ou não. Ah, Thiago, o Diniz também é, mas o Ramon é mais tempo. O Ramon teve mais trabalhos bons em outros pontos, como foi lá no futebol árabe também. O Ramon é um cara com muita experiência de vestiário. A maneira como o Ramon lidou com o Nova Abahara ano passado do Vasco e mobilizou completamente torcida e elenco é o que eu quero. Um treinador que chegue e com capacidade de mobilizar torcida e elenco. Ah, Thiago, mas você sempre falou do trabalho a longo prazo. O Ramon não é um cara que te oferece essa segurança de trabalho a longo prazo. Nesse momento, não é que eu não pense, mas nesse momento eu boto na frente uma reta final de ano que eu possa competir por algo maior do que um trabalho a longo prazo. Nesse momento eu penso numa reta final de ano, onde o Atlético pode, quem sabe, voltar a olhar para as Copas como uma possibilidade de título e olhar para o Campeonato Brasileiro também como uma possibilidade de classificação para a Libertadores, do que dois, três anos de trabalho. Isso eu volto a pensar no começo do ano. Nesse momento o Atlético precisa mais de seguranças do que um sonho hipotético porque o Atlético não mantém um treinador até o final da temporada desde 1982. Então, está longe de ser algo factível. Está longe de ser algo seguro. Está longe de ser algo um próximo ali para o clube. Então, assim, volto a dizer, manter o Juca é irresponsabilidade. Esperar pelo Diniz é irresponsabilidade. Demorar para contratar um técnico é irresponsabilidade. Apesar da vitória contra o Vitória e de uma segurança e de um respiro e de um potencial do Juca e de acreditar que a gente pode ganhar do São Paulo, o Atlético precisa para ontem de um técnico. O Atlético precisa para ontem de um técnico experiente, com um modelo de jogo simples, que vai botar duas pontas, um meio campo de pegada e saída rápida. Eu não quero inovação tática. Eu não quero que esse time se torne um case de estudo no futebol brasileiro. Zero quero isso. Zero, zero, zero. Se eu pudesse ter o que o Cuca estava entregando na reta final dele com um clima muito melhor, eu teria. Se eu pegar o recorte do jogo contra o Flamengo, do jogo contra o Botafogo, do jogo do Corinthians, eu tivesse a garantia. A gente vai replicar isso todos os jogos. Mas não vai ter o Cuca aqui. Vai ter outro treinador que faz o ambiente ser melhor e que facilita muita coisa dentro do clube, eu teria facilmente. E acho que o Ramon, no final das contas, é isso. Pegou um time muito ruim do Vasco ano passado. Teve bons momentos, maus momentos. Enquanto foi técnico do Vasco, foi o sétimo melhor time do campeonato. Tirou o Vasco de mais um rebaixamento. E deixou uma impressão muito boa, né? Deixou uma impressão que ele consegue fazer mais do que o elenco sugere. E eu acho que o Atlético é um pouco disso, né? O técnico que tem que entregar mais do que as peças, elas sugerem que são uma possibilidade. O Ramon Dias pegou um Vasco, conseguiu tirar mais do Vasco. Conseguiu tirar mais do Piton, do Veguete, do Paulinho Paula, do Zé Gabriel, enfim, do Maicon, do Léo Pelé, do Léo Jardim. Eu quero um treinador que chegue e tire mais do Christian, do Zapélia, do Julimar, do Coelho, do Canobi. Até porque eu acho que o Atlético tem mais material humano do que aquele Vasco. Então, assim, um potencial de um trabalho ainda melhor, com mais estrutura, com menos peso. Assim, eu, se eu fosse o clube, eu abriria a mão de muita coisa para poder contar com o Ramon Dias. Gosto da opção do Diniz em alguns pontos, gosto da opção do Guanais em alguns pontos. Mas nesse momento, para mim, a segurança que o Ramon traz é inigualável pelas opções que a gente tem hoje no mercado. Se um técnico aparecer como possibilidade, um técnico argentino, sei lá, um técnico chileno, aí a gente vai avaliar, mas com os nomes que a gente tem na mão hoje, eu não vejo outro que te entregue tanta segurança, tanta garantia, tanta tranquilidade, pensando em fazer um trabalho. Não que o trabalho dele não possa dar errado, mas, volto a dizer, a gente quer um treinador com mais experiência para se basear no que os outros trabalhos dele dizem. Se a gente quer um treinador sem experiência, deixa o Juca aí. O Juca pode fazer um modelo de jogo simples, o Juca pode fazer um clima bom no vestiário, mas a gente também, de alguma maneira, quer se basear em tudo que foi construído por esse treinador. E o Ramon tem uma bagagem muito boa. Eu vou confessar para você, eu conheço o trabalho do Ramon lá no Auali, no Vasco e no River de 96. O River de 96 era um timaço, 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 timaço. Mas, óbvio, futebol era outra coisa, enfim. Taticamente, o futebol era outro. Mas ali você já tem um histórico vencedor. No Vasco, o Vasco chegou a ser goleado pelo Santos, que foi rebaixado. Não foi também um conto de fadas o trabalho do Ramon. Mas, volto a dizer, conseguiu tirar mais do elenco. Isso, para mim, é um mérito que nem todos os técnicos conseguem hoje no futebol brasileiro. Eu até cheguei a citar na live da manhã o Roger Machado, né? O Roger Machado que, durante muitas vezes, chegou quase sequestrado no Atlético. Uma gente mesma que já repudiou de todas as maneiras possíveis a escolha do Roger Machado. Mas é um técnico que vem tirando mais dos jogadores da juventude, que é a menor folha salarial do futebol brasileiro. Eu acho que técnico com essa capacidade é ouro no mercado hoje. É puro ouro. Puro ouro.